Música Sob os trilhos do trem, a história pede passagem. Na terra onde a água que brota do chão ganhou fama por todo o Brasil, a qualidade de vida do seu povo é outro dos destaques cristalinos que também encantam quem tem o privilégio de experimentar. E para que a energia seja partilhada ao redor da mesa, num simbolismo com essência tão forte de Brasil, o café da região, que sai dos campos e ganha o paladar de tantos, é outro tesouro dessa parte de Minas Gerais que enche o seu povo de orgulho. Música Então, como de costume, agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Eu sou o Matheus Boa Sorte e está começando mais um episódio do nosso Boa Sorte Viajante. Boa Sorte Viajante Boa Sorte Viajante Você que está acompanhando a nossa série de reportagens aqui a bordo do Cirrus SR22 G7, conectando pontos do interior de São Paulo, do interior das Minas Gerais e evidenciando em reportagens para vocês, chegamos agora ao terceiro episódio aqui no aeroporto de Santa Rita do Sapucaí, que foi o nosso ponto de base para poder ir de carro lá em Maria da Fé, gravar, mostrar esse conteúdo para vocês. Agora, Matheus, a gente volta para Santa Rita, porque nós vamos para um outro trecho até o município de São Lourenço. Eu queria que você falasse como é que vai ser esse terceiro trecho. É um voo de aproximadamente 25 minutos, condição de tempo, céu azul também, tempo claro. É um voo bem legal por conta do visual, do relevo aqui de Minas. São Lourenço é uma pista asfaltada, diferente daqui. Então, o aeroporto já com uma estrutura um pouquinho melhor. É o quarto aeroporto que a gente vai visitar nessa série. Jundiaí com estrutura muito bacana. Socorro, já uma pista não pavimentada. Aqui também em Sapucaí, uma pista não pavimentada. E lá em São Lourenço, agora a gente vai para essa pista pavimentada viver essa outra sensação e mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito de conhecer aqui o município de São Lourenço. Vamos nessa, comandante? Bora lá. Vamos nessa. A convite da Plane Aviation, que é representante no Brasil da marca Cirrus, fabricante de aeronaves estadunidense, estamos viajando com a companhia de um dos mais seguros, confiáveis e versáteis monomotores do mundo. Um dos destaques dessa aeronave é o seu paraquedas, sistema reconhecido e apreciado em todo o planeta. O equipamento, conhecido como CAPES, pode ser acionado pelo piloto ou passageiros, em caso de emergências no voo. Um foguete sai da aeronave, abre o equipamento e permite que a máquina, com todos os ocupantes dentro, retorne ao chão de forma controlada e segura. Voo tranquilo que se aproxima da nossa chegada. No horizonte, o aeroporto de São Lourenço já nos dava as boas-vindas. Matheus, nosso piloto, preparou a aeronave e fizemos mais um pouso super tranquilo. Hoje, vamos juntos visitar a cidade mineira de São Lourenço, distante 392 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Município que encanta no primeiro olhar e que é morada de mais de 44 mil habitantes. As ruas formam mosaicos de histórias e paisagens encantadoras. Adornada com construções que mesclam do barroco ao neoclássico, a arquitetura local é um testemunho vivo do tempo que passa, mas que segue respeitando suas raízes. Para embarcar em nossa primeira programação do dia, vamos conhecer a Estação São Lourenço, um renomado equipamento ferroviário projetado e construído por engenheiros ingleses que conserva a essência de uma época em que o trem fazia pulsar o cotidiano da região. A história começou em 1884, quando foi inaugurada a Estação e a Estrada de Ferro Minas e Rio, que ligava Cruzeiro ao município de Três Corações do Rio Verde. Uma curiosidade é que a ocasião contou com a presença de Dom Pedro II e sua comitiva imperial, que fizeram um itinerário de 170 quilômetros. De início, o objetivo principal do equipamento era escoar a produção agrícola, especialmente de café, e facilitar o acesso às instâncias hidrominerais do sul de Minas Gerais. Mas, aos poucos, foi se tornando um dos maiores símbolos turísticos da região. No fim dos anos 90, quando outros veículos passaram a dominar as estradas do Brasil, as atividades na estação foram encerradas. Após um período sem ecoar seu típico som, uma nova luz se acendeu em maio do ano 2000. Graças aos esforços da ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a linha foi reativada e as locomotivas voltaram a operar, literalmente, a todo vapor. Atualmente, são realizados passeios aos finais de semana e feriados. A bordo da locomotiva 1424, o percurso começa em São Lourenço, seguindo pelos trilhos da antiga Estrada de Ferro Minas e Rio, até o município de Soledade de Minas e, depois, retornando à Estação Ferroviária de São Lourenço. Há cerca de duas horas de experiência, proporcionam um sentimento único e nostálgico, emergindo os visitantes na tranquilidade e no charme dessa rota histórica. E entre uma revisão e outra, para mais uma viagem, eu encontrei o maquinista Igor, um jovem apaixonado pelo transporte ferroviário que conduz a máquina com maestria. Bom, eu estou aqui com o Igor, que é o maquinista. Você já está aqui comandando há dois anos, não é isso? Dois anos como maquinista. Como é que funciona uma maria-fumaça como essa aqui? Qual é o sistema que faz ela ter velocidade e seguir viagem? Ela é uma autêntica locomotiva a vapor, certo? A tração dela é o vapor. Para fazer o vapor é simples, não é difícil. Aqui tem a fornalha. Aqui joga o fogo para dentro. O fogo vai esquentar a água que está por dentro da caldeira. Essa caldeira vai dar uma pressão com o vapor. E essa pressão do vapor que vai fazer a locomotiva andar. Aqui nós temos o manômetro dela. Nós temos a pressão que está a caldeira lá dentro. O nível aqui nós temos o controle de nível de água, que é a água principal coisa da locomotiva, não pode deixar faltar. Para fazer ela andar, tendo vapor, tendo sistema de freio, de ar, tudo certinho. Tem um regulador de vapor da locomotiva. Que é como se fosse um acelerador. Isso, como se fosse um acelerador. O sistema de freio dela, essa máquina aqui, ela tem dois sistemas de freio. O que freia é só a locomotiva e o que freia somente a locomotiva e os carros juntos. E tem você fazer ela andar. Tem a reversão, que faz ela andar para frente ou para trás. Que aqui ela consegue andar para os dois lados. Você fazer ela andar, ela é simples. Você dá uma pitadinha para avisar que você está saindo. Liga o sino. Bota a reversão para qual sentido você quiser andar. Não puxa o regulador de uma vez. Puxa ele devagarzinho. Você sentir a locomotiva andar. Se você puxar ela de uma vez, ela vai patinar. Porque ela vai ter muito vapor, mas não vai ter força para sair de uma vez. Entendi. Porque ele vai estar com peso. Você vai puxando devagarinho, o trem vai começando a andar devagar. Nessa hora de andar, você vai diminuindo a marcha e vai curtindo um pouco o passeio. Em média, 3 mil pessoas embarcam mensalmente na Maria Fumaça para apreciar a paisagem verdejante e montanhosa da Serra da Mantiqueira. Quem tem a oportunidade de contemplar essa beleza natural semanalmente é a comissária Larissa de Carvalho, que há 11 anos recebe os visitantes com um sorriso acolhedor, proporcionando um atendimento atencioso e tornando cada jornada uma experiência memorável. Hoje, atualmente, como comissária, eu auxilio no embarque e desembarque do pessoal e acompanho ele no trajeto até Soledade de Minas. Então, durante o percurso, a gente faz o trabalho de venda dentro dos carros, que é a parte de bebida. E na parada em Soledade, a gente auxilia eles para o embarque novamente, para retornar aqui para São Lourenço. Olha, é muito bom, principalmente, ver no olhar das pessoas, aquele brilho de reviver aquilo que elas fizeram no passado. Então, hoje, a gente recebe muito turista que já foi ferroviário ou que algum pai já trabalhou na companhia. Então, é muito bom a gente poder ouvir essas histórias também e estar aí conseguindo restaurar a memória dessas pessoas. O mesmo trem que se move pela estrada de ferro é o que impulsiona a economia local a trilhar seus caminhos. O artesanato aproveita a demanda de visitantes gerada e oportuniza muitas famílias. Há anos, a principal fonte de renda do Rodrigo e da sua esposa é a produção e venda de sabonetes artesanais que eles levam para a estação todos os finais de semana para oferecer aos turistas. Presidente da Associação de Artesãos do Município, Rodrigo é responsável por fazer a alquimia que dá cheiro, cor e forma à sua bela quitanda de sabonetes frutados. Então, a gente já picou a base e derreteu, agora a gente vai pegar a base, vamos pegar a base derretida e vamos colocar as propriedades, no caso a essência, o extrato que deixa o sabonete hidratante e o laurel. Esse é o corante para poder dar a cor no sabonete. A gente já colocou o corante, vamos colocar a essência, o extrato que vai deixar o sabonete hidratante. E o laurel que vai ajudar na espuma. Com amor e paciência, Rodrigo adiciona cada ingrediente, agregando a suavidade de quem transforma seu trabalho em uma verdadeira obra de arte. Aqui já estão prontas as formas todas cheias, só esperar agora uns minutinhos, ainda mais com esse frio que está fazendo, rapidinho o sabonete já vai estar pronto para ser pintado. Se você planeja fazer uma visita a São Lourenço, nossa equipe tem uma excelente recomendação. A pousada Montanhas do Sol, com localização privilegiada, perto de paisagens deslumbrantes e vários pontos de visitação, a hospedagem oferece uma combinação ideal de conforto e hospitalidade. Os quartos confortáveis, a boa piscina, o café da manhã delicioso e a equipe dedicada a proporcionar a melhor experiência, fazem da Montanhas do Sol um refúgio ideal para quem busca sossego. Não perca a chance de visitar esse verdadeiro paraíso e aproveitar tudo o que São Lourenço tem a oferecer. Embora a água seja um recurso essencial para a existência do planeta, Mais de 99% dela está concentrada nos mares e geleiras, numa condição inviável para o consumo. Nesse cenário, o Brasil possui cerca de 12% da água doce e superficial disponível no mundo, que vai diretamente para o lar de milhares de famílias. E quando o assunto é esse líquido precioso, São Lourenço se destaca. Inaugurado em 1936, o Parque das Águas conta com a presença de nove fontes minerais que possuem propriedades terapêuticas conhecidas por revitalizar o corpo e a mente dos visitantes que mergulham e experimentam seu frescor. A crença em sua eficácia é tão profunda que pesquisadores têm ampliado os estudos sobre benefícios por trás desses fármacos naturais, que consolidam o parque como um destino de saúde e bem-estar. Qual a ideia do Parque das Águas naquela época? Era aproveitar todas as características medicinais que essas águas têm, que naquela época, imagina, nós não tínhamos todos os recursos de medicamentos que temos hoje. Então, várias dessas águas eram usadas em tratamentos médicos. Então, vou pegar o exemplo da nossa fonte ferroginosa, que é rica em ferro. Era usada para tratamento de quem tinha anemia, por exemplo. E tinha vários outros procedimentos aqui. Tinha um tratamento que durava 40 dias, que as pessoas faziam banhos, ingeriam água, enfim. De acordo com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para ser considerada mineral, a água precisa ser extraída diretamente de fontes naturais ou de áreas subterrâneas. Além disso, em sua composição, é preciso ter sais minerais e oligoelementos importantes para o funcionamento do corpo, como cálcio, sulfatos, magnésio e tantos outros. Aqui no parque, diversos tipos de água mineral são utilizados de acordo com a necessidade de consumo. Um exemplo disso são as águas suforosas utilizadas nos tratamentos feitos no spa do parque. Por ser rica em compostos de enxofre e sulfeto de hidrogênio, pode-se dizer que aqui está uma verdadeira fonte da juventude. Isso porque os elementos possuem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a melhorar as articulações e a reduzir inflamações na pele. A gente tem um spa aqui dentro. Nesse spa, a gente tem vários tratamentos estéticos. Não só o banho, mas tem massagens, tratamento facial, tem várias opções de tratamentos estéticos. Falando especificamente dos banhos, a gente usa a água sulfurosa, que é uma água boa para essa questão de tratamento de pele. Enfim, é uma água adequada para banhos. E lá a gente tem o furôs, temos banheiras. Então tem várias opções de banhos. Capim-limão, várias essências com espuma, sem espuma, com sais, sem sais. Então é um cardápio, na verdade, de opções de banhos para poder atender em nosso spa. Com sua combinação de recursos naturais, o Parque das Águas se tornou um destino popular que atrai visitantes de todo o Brasil, interessados não somente nas qualidades medicinais presentes nas águas, como também em atividades recreativas que as conectam com esse maravilhoso paraíso. Posso afirmar que quem tem a chance de passar um dia por aqui, leva para casa as memórias de muitos momentos especiais. Bem no coração aqui da cidade, você tem a presença do parque. E eu vou te dizer de forma muito sincera que é surpreendente, porque quando a gente passa de carro, talvez não imagine a dimensão. São cerca de 43 hectares com as mais diversas atividades. Uma das tradicionais são os pedalinhos, que estão aqui já há muito tempo. Mas você tem loja de roupas, você tem sorveteria, você tem cafeteria, você tem restaurante. E muitas possibilidades de você fazer atividades a bar livre. As pessoas também vêm para cá para fazer seus banhos, suas massagens, ler, meditar. É uma infinidade de questões que com facilidade você vai ter aí um, dois dias muito bem ocupados passeando por aqui e conhecendo esse lugar bonito nesse pedaço especial das Minas Gerais. Me surpreendeu positivamente o lance de você estar caminhando, poder colocar ali um copo, tomar um gole de água direto da fonte. E não tenha dúvida que vale muito a pena a visita e não é à toa que mais de 350 mil pessoas passem por aqui todos os anos. Mas com tantas fontes disponíveis para que o visitante possa experimentar a água mineral, eu, é claro, quis aproveitar a chance de viver essa experiência. Essa é a fonte Oriente, de onde brota a água mineral São Lourenço, comercializada desde 1980 nos mais diversos cantos do país. Leandro, nós estamos aqui agora na fonte Oriente, que eu posso dizer que é o coração da operação, é o coração aqui do parque? Sim, é a principal fonte nossa. É a fonte que a gente engarrafa, inclusive. É essa água que vai para a garrafa que chega? É essa fonte que vai para a garrafa que chega aí em todo o Brasil. Aqui uma coisa interessante no parque é que em cada uma das fontes você tem aqui os principais, seria a composição? Sim. Os principais componentes. Todas as fontes vão ter um quadro como esse, falando da composição dela e para que ela é indicada, quais são os benefícios. No caso essa aqui é diurética, digestiva, desintoxicante. E ajuda a reduzir o colesterol e proteger os ossos. A experiência de tomar na fonte é diferente de tomar na garrafa? É diferente porque você tem todo esse ambiente aqui que a gente está, que não tem na garrafa, vamos dizer assim. Mas é a mesma água. Posso experimentar aqui? Vamos experimentar. Vamos. Ela é naturalmente gaseificada? Sim. Como é que é esse processo? Esse é o grande diferencial dessa água. Então a gente já extrai ela do subsolo, do aquífero, gaseificada. Isso é uma coisa rara nesse mundo de águas, de água mineral é uma coisa mais rara. E a gente tem essa raridade aqui. E o que faz com que essa água já brote com esse gás? Tanto a carbonatação dela, quanto os demais minerais, é o percurso que ela vai fazer no subsolo, nas rochas, até ela chegar no local que a gente faz a captação dela. Então é esse caminho nas rochas que vai arrastando e trazendo os minerais que a compõem. São nove fontes? Aqui no parque sim, são nove fontes. Uma coisa interessante é que cada uma dessas fontes, cada água que brota em cada uma dessas fontes, carrega consigo uma propriedade, carrega consigo um sabor, carrega consigo um benefício para a saúde. Eu mesmo já tomei outras ali e é num espaço muito pequeno, né? A área total são um pouco mais de 43 hectares. Isso, 430 mil metros quadrados que a gente tem aqui. E é exatamente o que você relatou aí. É um espaço relativamente muito pequeno para ter tanta variedade de água. Então isso é o que torna esse pedacinho de terra aqui sagrado, né? Por causa dessa diferença que a gente tem aí. Bom, e você vindo aqui, traga seu copo, traga sua garrafa e vive a experiência de ir de fonte em fonte, experimentando, eleger a sua favorita. Essa aqui, a Oriente, ela tem um Q especial, por conta do tradicionalismo, está aí na mesa de tantos e tantos brasileiros. E realmente é uma água extremamente saborosa. E eu acho que trabalhar no dia a dia, na companhia do ambiente como esse aqui, deve ser um privilégio. É um privilégio, não tem estresse. A gente está sempre aqui, onde as pessoas vêm visitar e turistar, é o lugar onde a gente trabalha, o local de trabalho nosso. Então, é realmente um privilégio estar aqui. Todas as semanas, o Boa Sorte Viajante traz por aqui novas reportagens para você. E para nos incentivar a seguir essa jornada, pegue o seu celular, abra o aplicativo do YouTube, busque pelo nosso programa e se inscreva. Cerca de 85% da nossa audiência fiel ainda não se inscreveu. Esse é um passo muito simples e que nos ajuda bastante. E aí, eu posso contar com você? Da água boa para o bom café, mudamos o cenário, mas seguimos em busca dos elementos únicos e especiais que essa região possui. A partir de agora, vamos juntos conhecer a Rota do Café Especial, uma imersão turística organizada pelo Instituto Unique Cafés. Oportunidade única de aprender sobre a cultura e suas peculiaridades. Nosso ponto de partida é o Sítio da Torre, uma propriedade familiar situada no município vizinho de Carmo de Minas, a cerca de 10 quilômetros de São Lourenço. Em seus 65 hectares, dos quais 45 são dedicados somente ao cultivo do fruto, são colhidos grãos que, após um cuidadoso processamento, viajam para diversas partes do Brasil e para países incontinentes como Europa, Ásia e Oceania. A história do Sítio da Torre começa no final do século XIX, quando uma família de imigrantes italianos vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Com a compra de terras na região, aos poucos o interesse por esse cultivo foi se multiplicando e sendo passado de pai para filho e de filho para netos. Entre eles está o Álvaro Colli, que se juntou aos irmãos para fundar o local, que hoje é um dos responsáveis por fomentar a cultura dos cafés especiais. Uma atividade que literalmente gera frutos. E é só olhar para a parede que a gente já percebe a quantidade de prêmios nacionais e internacionais. Apesar das honrarias serem um grande feito no trabalho do Álvaro, seu maior motivo de orgulho é o de passar esse legado para os seus sucessores. Senhor Álvaro, tudo começou com o bisavô do senhor, depois para o avô, para o pai, agora está com o senhor, já está passando para o filho. Tradição de família. Isso, tradição de família. Começou antes de 1900, com o meu bisavô, e foi passando de geração. Em 1995, meu pai me entregou a propriedade e a gente está aí até hoje, botalhando, e tem o Gustavo, meu filho, a Andressa, minha filha, que são os sucessores que eu acho que vão dar continuidade nisso aí, nessa produção de café. Já tomaram gosto, já? Já. A mudança, a mentalidade da produção de café para o produtor ao longo desses anos se transformou. Esse cuidado com o café especial, com a colheita do fruto no momento certo, antigamente era diferente? Era muito diferente, colhia, era comodity, e não tinha ninguém, sabia, não era conhecido o café especial. Então eu acho que essa mudança foi complicada tanto para a gente como o produtor, demorou um tempo para a gente conseguir mudar de 2000 até para adiante, que nós conseguimos mudar e mudar a mentalidade dos colaboradores também, porque o pessoal que trabalha no terreiro, que colhe o café seletivo, no começo eles estranhavam muito, peraí, por que o Álvaro quer que colhe só maduro? Nunca aqui no terreiro, esse cuidado de separar lote, não tinha isso. Então foi um trabalho de ensinamento tanto para a gente como para eles também, mas graças a Deus está dando certo. Está dando tão certo que a coleção de prêmios aqui da propriedade é das maiores. Já ganhou prêmio nesse fundão todo aí? Graças a Deus ganhamos já, fomos já campeão nacional em 2013 no concurso da BSA, e já fomos campeão da mantiqueira, campeão de fair trade, do concurso da cooperativa, e como às vezes não é campeão, mas estão lá junto. Está na disputa. Está na disputa lá junto. E o coração fica como? Fica e dispara, na hora de falar lá quando é a revelação, o coração dispara, não só meu como da família também, fica todo mundo, é uma atenção gostosa. Bom, eu sou viciado em café, tomo bastante, agora uma curiosidade, produtor de café toma quantas xícaras ao dia? Não tenho a quantidade certa. Toda hora que eu acho que eu chego em casa, eu tomo um tanto de café. Sagrado é cedo, e depois do almoço isso é sagrado. Mas durante o dia a gente não tem um limite. Olhou para a garrafa, a garrafa olhou para o senhor... Bota, vai um cafezinho. Vai um balinho. Vai um balinho. É isso, é um amor, não é uma paixão, é um amor. O café é originário da Etiópia, na África, onde as primeiras plantas foram descobertas e cultivadas. Chegou ao Brasil no século XVIII, trazido por Francisco de Melo Palheta. Hoje, os estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia são os maiores polos de plantio nacionais. O Brasil possui mais de 50 milhões de sacas de café por ano, sendo o maior exportador mundial, representando 38% do volume global. A população acaba consumindo cafés de baixa qualidade por não conhecer a origem, como são produzidos esses cafés. E boa parte do café comercial, café de gôndola, de supermercado, ele vai ser basicamente um café sem retirada de impurezas, ou seja, grãos podres, grãos verdes, grãos fermentados, grãos quebrados, partes da planta, inclusive, como folha, galho. A torra mais clara de um café, ela tanto mantém atributos sensoriais positivos, quanto, no caso da torre escura, esconde esses atributos negativos. Então, a torre escura é uma artimanha da indústria de esconder parte desses defeitos presentes dentro da bebida. Mas você sabe o que torna um café de fato especial? Nessas minhas andanças, eu já aprendi bastante sobre o assunto. Mesmo não sendo especialista, minhas pesquisas me levam a crer que as mudanças significativas na forma de manejo, desde a lavoura, passando pela colheita e chegando até a xícara, são o que fazem essa fabricação ser de excelência. A atenção aos detalhes, o carinho e a paciência com que os grãos são selecionados e a forma com que o próprio clima reage a sementes resultam em uma experiência sensorial única, com notas de frutas, flores, chocolates e tantas outras nuances. Aqui na região, a gente reúne todas as condições ideais para que essa planta se desenvolva bem. Tanto a parte do ciclo relacionado com o clima, quanto a altitude ideal, o tipo de solo, a gente tem um solo argiloso que retém umidade, então manter essa planta sempre verde o ano todo. As estações muito bem definidas são muito importantes, aliadas ao, claro, o trabalho do produtor, que é o primeiro elo dessa corrente. Então, o querer fazer café especial aqui na região é certeza de resultado positivo. Fruto cultivado com tanto amor que preenche o coração daqueles que dedicam suas vidas a produzir essa iguaria. Entre os profissionais do sítio da torre, encontramos o Fabiano, um barista apaixonado pelas técnicas de plantio utilizadas na fazenda. Uma das mais importantes tem relação com as mudanças climáticas que ocorrem na região, que influenciam diretamente na qualidade e na experiência do consumidor. Fabiano, isso aqui ajuda bem a explicar tanto o ciclo do fruto, quanto também a questão climática, a questão das estações aqui no ambiente. Eu queria que você falasse sobre isso aqui para o nosso telespectador. Exatamente. O cultivo do café segue um ciclo frutífero. Então, para que ele flore, desenvolva o fruto, a madureza que eu possa colher, eu preciso de estações muito bem definidas. E aqui a gente consegue entender o que acontece em cada etapa do processo, em cada época do ano, em cada estação climática. Final de agosto, começo de setembro, começa a voltar a chover. Começa a ter chuvas em intervalos mais curtos. Então, a planta entende esse sinal que é hora de florar. Então, ela vai abrir de duas a três floradas de setembro a novembro. Novembro, quando começa o período chuvoso, de fato, ela formou já o chumbinho, começa o período chuvoso. Aqui chove de novembro a março, que seria esse período aqui. Período justamente que ela está desenvolvendo essa fruta. Ela precisa desse volume de chuva. A partir de março, começo, final de março, começo de abril, as chuvas começam a ter intervalos mais longos. Aí, ao contrário, a planta pega o sinal de novo e começa o processo de amadurecimento. Então, ela vai começar a amadurecer e eu vou começar a colher as primeiras lavouras por volta do meio de maio, que é esse período aqui, onde ele está verdolengo, começando a amadurecer. A partir de maio até agosto, é o período de colheita, que é justamente o período de estiagem, onde eu tenho que estar no meio da lavoura colhendo esses frutos e também para secar esses cafés a sol no terreiro. O café, ele é um cultivo, ele é um fruto não climatérico, então ele não amadurece depois de colhido. Então, eu tenho que colher ele a partir daqui, do ponto cereja, que a gente chama. Então, a partir do ponto cereja, a gente começa a colher. Aqui no finalzinho, tem alguns frutos que quando eu colher, eles já começaram a secar no pé. Dá para observar bem na planta ali. Esse cara lá embaixo, ele não pode secar junto com o cereja. Por quê? Eles já estão em níveis de umidade diferentes. Então, a gente passa ele em um equipamento específico, uma peneira, que vai separar para mim o fruto que se desenvolveu, cresceu e amadureceu, do fruto que simplesmente secou no pé por algum motivo. Então, esse camarada aqui vai dar qualidade também, tão qualidade quanto o fruto cereja. Esse daqui já não vai gerar qualidade. Então, ele vai secar separado no terreiro e vai acabar indo para outro tipo de projeto, não o café especial. Processo que começa com o plantio, colheita, vai para a seca e depois para a torra. E para conhecer essa etapa importante, a gente vai para a unidade Fabril, no município de São Lourenço. Lá, a magia acontece. Aquele cheiro gostoso de café toma conta daquilo que a gente respira e se prepara para ganhar os lares do Brasil. Muita gente que cada vez mais tem escolhido o café especial para a companhia do dia a dia. Do campo para a companhia do calor do fogo e dos movimentos intensos das máquinas. A cor dos grãos começa a mudar e um perfume dos melhores passa a protagonizar o aroma. Pena que televisão não tem cheiro. Após todo o processo de torra, é hora de experimentar alguns dos muitos perfis de café especiais do Terroir Mineiro. Leandro, a gente chegou aqui agora na reta final da nossa rota do café, que é uma hora gostosa, onde a gente experimenta. E o que você preparou aqui para mim? Aqui a gente preparou quatro prensas, que é o legal dessa degustação que a gente faz, é ver o processo de seca diferente lá no terreiro e o que que traz o resultado da minha xícara no final. Então, o primeiro café que eu vou servir para você, Matheus, é um café que é um processo de cereja descascado. Então, ele foi seco sem a polpa. E como característica principal desse café é trazer acidez e um corpo bem suave para o café. Bom, vamos experimentar aqui então o cereja descascado. A característica principal dele é trazer notas de tangerina e mel. Qual é o próximo? O próximo é o nosso frutado, o nosso bourbon vermelho. E o processo dele é totalmente diferente. Então, já é um processo de natural. Ele foi seco com a polpa. Com a polpa. Vamos experimentar então esse segundo. Completamente diferente. Foi diferente, né? A gente tem uma harmonização, a gente não costuma harmonizar alimentos com café. Normalmente, a gente só toma o café puro ou o café acompanhando o alimento. Sim. Aqui é o contrário. É o alimento acompanhando o café. Então, eu vou te convidar a pegar uma fatia do queijo, passar um doce de leite em cima e pegar o café ali e fazer essa mistura junto ali. Desafio complicado. Esse aqui, eu vou falar um negócio para você. Poucas vezes na minha profissão eu já fui desafiado a fazer algo tão difícil como isso aqui que você está pedindo que eu faça. E aí eu vou harmonizar ele com qual? Qualquer café. Aí você vai sentir a diferença que traz o alimento. Pega o que você mais gostou. Ixi. Bota um golinho desse aqui para mim. O moca. Eu estou achando que o moca... Isso aqui é bom, né? Bom demais. O mais mineiro que a gente vai fazer aqui é cortar o pão de queijo no meio, passar o doce de leite e colocar uma fatia de queijo no meio. Muda a percepção completamente? Acho que combinação melhor não existe, não. É Minas e no Cias. O queijo fica mais gostoso, o doce fica mais gostoso, o café fica mais gostoso. Rapaz, que negócio sensacional, viu? Não sei se pela combinação, mas vou eleger o moca, viu? É um café que tem bastante saída com a gente também. Olha, parabéns pelo cuidado que vocês têm. Muito obrigado. Com todos os processos. Nota-se que tem um amor, que tem um carinho, que tem uma preocupação. Nota-se o sentimento de legado que vocês querem deixar com o que vocês estão fazendo por aqui. Estou muito feliz em conhecer. É um café realmente de muita qualidade, que começa lá na lavoura, que começa no cuidado, no plantio, e que revela muito dessa face do nosso Brasil, do homem do campo, desse homem do campo que tem se reinventado, que tem se transformado, do que tem se atualizado. Em todo canto que a gente passa de Minas, a gente vai encontrando mais e mais motivos para criar um caso de amor para esse estado. Parabéns por ser daqui e parabéns por fazer o que você faz. Muito obrigado, Matheus. Minas é cheio de história, né? Quanto mais a gente vai vendo ali, mais a gente vai conhecendo, mais a gente se apaixona, né? Porque conhecer o processo por trás do café traz essa paixão para a gente. Saber todo o trabalho do produtor para a gente fazer a melhor xícara é muito legal, muito importante para a gente, né? Parabéns mesmo. Mas isso aqui é um negócio de foito. Nessa cidade, cuja história foi traçada pelos trilhos de um trem, as maiores belezas se revelam para aqueles que embarcam sem olhar para trás. Aqui em São Lourenço, as belas paisagens naturais soam como bússolas que guiam os visitantes. Na terra em que até as águas são sinônimo de cura e o café tem como sobrenome a palavra especial, é impossível partir sem o desejo de reencontrar os sorrisos, a gentileza e o amor no coração que essa cidade faz transbordar de si. Ilhéus, no litoral da Bahia, é uma cidade cheia de encantos e histórias. E para deixar a vida de quem quer visitar, morar ou investir ainda melhor, a VCA Construtora lançou o Castélia, um edifício super exclusivo em frente ao mar na bela Praia do Sul. Grande estrutura de lazer, tecnologia, comodidades para que sua rotina seja mais prática e 13 diferentes opções de plantas, com apartamentos de até 142 metros quadrados, entrada facilitada e parcelamento direto com a VCA em até 100 vezes. Fale com um dos nossos consultores e conheça o projeto. Anota aí o WhatsApp. 77 30 25 12 12. Castélia Beach Tower Residence, um empreendimento com a qualidade de VCA. No próximo Boa Sorte Viajante, exibiremos o quarto e último episódio da nossa série especial voando pelo interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. E para terminar muito bem essa aventura, é hora de conhecer São Tomé das Letras, uma das cidades mais místicas do país. Destaque para a sua história, belas cachoeiras e relatos de quem estuda sobre extraterrestres e afirma que a região possui protagonismo no assunto. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima! Tchau! Boa Sorte Viajante 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 Boa Sorte Viajante